Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, a gente vai falar a respeito do melhor substrato para você cultivar sua falenópolis no cachepô de madeira. Vou mostrar o resultado do meu cultivo, vou dar dica para você de como você utilizar o substrato, tá? Que é muito importante para que você tenha um enraizamento lindo, para que você tenha plantas aí se desenvolvendo bem. Então acompanha até o final, já deixa aquele like. Antes da gente ir para o assunto do vídeo, quero deixar um recado aqui para você que ama falenópolis, para você que sonha em ter uma fal espécie, uma fal perfumada aí no seu cultivo. Lá no nosso grupinho do WhatsApp tem uma rifa em andamento lá, tem números disponíveis ainda, tá? Serão sorteados três orquídeas, serão três ganhadores na mesma rifinha, sendo uma falenópolis violácea, que é uma espécie, uma planta perfumada maravilhosa, vou deixar a foto aqui. Uma falenópolis ludemaniana também muito linda e uma cateleia famosíssima que muita gente tem e muita gente sonha em ter na coleção, que é a Pastoral Inocense, tá? Para você participar, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link do grupinho. É só você entrar e me chamar lá no privado, que eu vou estar passando para vocês todas as informações. É apenas dez reais, tá, pessoal, o número dessa rifinha. Já pensou você investir dez reais e levar para casa uma falenópolis espécie, que são plantas que não são tão baratas, são plantas aí muito bonitas, tá? Então não perca essa oportunidade, tá? E agora vamos aqui ver as belezuras, falar um pouquinho a respeito desse substrato que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que dá muito certo para elas no cachepô. Olha como que essa orquídea tá linda. Ela virou uma tolceirinha, ela soltou um bebezinho, eu deixei crescer e tá todo mundo aqui junto, ó. Deixa eu mostrar essa daqui. Esse daqui é um replante que não tem muito tempo. Observa aí, pessoal, que aqui tem argila expandida, uns pedacinhos de isopor e um pouquinho de esfagno nos cantos. Não é para colocar o esfagno perto do caule da orquídea, tá? O esfagno você vai colocar nas bordinhas do cachepô, que isso vai te ajudar na umidade, tá? Aqui é a misturinha de argila com isopor. Pouco substrato, tá, gente? E olha como que a orquídea já tá enraizando. Aqui ela vai ter bastante liberdade para as suas raízes caminhar sem abafamento, sem excesso de umidade porque seca bem rapidinho. Olha essa outra. Que coisa linda esse enraizamento, gente. Dá para a gente ver que ela tá muito bem aqui. O substrato que eu tenho nessa daqui, gente, é pedrinha brita e caquinhos de telha. O esfagno eu sempre vou falar para vocês colocar nos cantinhos do seu cachepô que isso vai te ajudar na umidade, tá? Aqui tem alguns cachepôs que tá quase sem esfagno porque ele vai se perdendo com o passar do tempo. Uma dica para você que mora numa região que o clima é quente, igual o meu, quente e seco. Você vai sempre observar nesses períodos mais quentes. Se houver necessidade, você coloca um pouquinho de esfagno a mais nos cantinhos do cachepô da sua falca. Isso vai ajudar bastante. Para esse cultivo aqui, gente, é rega todo dia. Rega com abundância. Eu molho essas meninas todo santo dia, no finalzinho do dia, tá? E o resultado que eu posso mostrar para vocês é esse daqui, esse sucesso todo, graças a Deus, elas estão indo muito bem. Olha essa floração que perfeita. Aí muitas pessoas às vezes reclamam, ah, a minha tá bonita, mas não quer florir. Pessoal, coloca elas em um local que elas recebam um pouquinho de sol filtrado, se o seu clima é muito quente, tá? Porque daí ela vai receber a luz e isso vai ajudar a estimular ela a florir, tá, pessoal? Não pode deixar totalmente na sombra essas meninas, porque elas também necessitam de um pouco de luz. Essa daqui tá praticamente sem substrato, só tem lá no fundo do cachepô. É um cachepô bem fundo e eu coloquei só lá no fundo um pouquinho de caquinhos de telha com esfagno. E olha como que ela tá maravilhosa. Também soltou um bebezinho e as duas estão lindas aqui dentro desse cachepô. Aqui tem mais, ó, essa daqui pegou uma queimadura de sol na mudança do orquidário, mas já tá tudo sob controle, já secou. E olha aqui o substrato, aqui é a misturinha. É caquinhos de telha, pedra brita, aqui não tem isopor, mas poderia pôr. Você pode fazer essa mistura sem medo, tá? Cacos de telha, pedra brita, isopor e argila expandida para você colocar nos cachepô das suas meninas. Você vai colocar sempre pouco substrato, igual vocês estão vendo aqui no meu cultivo. Não pode encher até em cima, tá, gente? Para sufocar a planta. Coloca pouco substrato, deixa a sua orquídea bem fixa, que você vai ter esse resultado aí no seu cultivo também. Olha o enraizamento. as orquídeas amam. Quem me acompanha sabe que as minhas ficam aqui, ó, nesse local que pega chuva. Com esse substrato não vai ter problema, tá, pessoal? Não vai ter raízes podres. Olha pra isso. Aqui é argila expandida, caquinhos de telha e isopor. Olha o enraizamento que tá vindo aqui. ela já também tá vindo com hastezinha floral. Então, é o cultivo que eu consegui ter sucesso com elas no cachepô, usando esse tipo de substrato. Quando eu usava a casca de pinos lá atrás, eu tive muitos problemas, tá, gente? Porque elas começavam a se decompor muito rápido. Às vezes, elas mofavam, geravam excesso de umidade. E assim, eu perdi muitas falenópsis no começo do meu cultivo. Até eu conseguir adaptar, até eu conseguir esse resultado aqui com esse tipo de substrato, tá, pessoal? Então, agora eu uso esse substrato nelas. Até nas minis, olha aqui que coisinha linda. Essa daqui é uma pelórica. Aqui, ó, tá aquela misturinha, tá? É a misturinha mágica pra você cultivar e ter sucesso, tá? Sem medo de apodrecer raiz, sem medo de gerar excesso de umidade. Essa misturinha aqui é maravilhosa, tá? E olha aqui, essa daqui, que coisa linda. Super enraizada. Esse resultado vocês também terão no cultivo de vocês. Muita gente vai falar, ah, mas qual adubo você usa? Os meus adubos, pessoal, eu vou intercalando com o B&G, que é um adubo completo, com macro e micronutrientes. Aí, depois, eu aplico o enxofre na próxima semana. Aí, na outra semana, o cálcio. E assim, eu vou intercalando esses adubos, tá? E também tem o orgânico, que fica no cachepô e o adubo de liberação lenta, que é aquele de bolinha, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Fica todos com Deus e até a próxima!